Ela é vanila, vanila pra mim Tipo sorvete, mac, ice cream A minha stream é banana pra todas na cama que quer ser minha B Números, números, sempre só B Já de manhã ainda não te assumir Resposta no último, esforço no último A diferença aqui tá tudo maior Sempre vida é maior, é que meu cast é maior Louco trampando na alta, vou estar gelatado de racha na bag dali Sempre quando convém, você fica manhosa Quando pede mais, sabe que me provoca toitinha A minha pirada é apenas maluca Ela enlouquece no drip do pai Quando eu droga, vanila pra mim Tipo sorvete, mac, ice cream A minha stream é banana pra todas na cama que quer ser minha B Números, números, sempre só B Já de manhã ainda não te assumir Resposta no último, esforço no último A diferença aqui tá tudo maior Sempre vida é maior, é que meu cast é maior Louco trampando na alta, vou estar gelatado de racha na bag dali Sempre quando convém, você fica manhosa Quando pede mais, sabe que me provoca toitinha A pirada é apenas maluca, ela enlouquece no drip do pai É fé nessa mina, fé na bandida Mãe estilosa, então joga pra casa Essa mina roubou o meu coração E cuidou como eu já é cara Ela sempre pede mais Respeita a minha vibe Meu nome, ela sabe Tudo lento, não sei mais Ela é vanila, ice cream, cream, cheese Gostanza gosta muito no crime Eu tempero ela com chantilly Finalizando com a maternidade Eu cancelei o meu Netflix Eu congelei com o meu Ice, um Hit Paralisei quando vi essa beat Finalizei quando eu fiz esse Hit Peguei minha long neck Acendi outro bag Coração tá frio no peito do Jeff Olha só pra esse céu Ele sempre escurece Sempre que me olha frio Minha letra derrete Peguei minha long neck Peguei minha long neck Foda, mano, valeu